E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E eu tô vindo aqui rapidinho pra agradecer a todos vocês pela marca de 2.000 inscritos Tipo, eu sei que essa marca foi... Eu sei que eu cheguei a esse valor de 2.000... Eu sei que eu cheguei a esse número de 2.000 inscritos já há algum tempo atrás, mas Aqui a situação tá bem pior do que eu imaginava, tá muito complicado mesmo pra postar vídeos E eu tô tentando ao máximo postar sempre que eu consigo ter algum... Lerar um peixe de internet aqui, eu tento gravar algo e postar pra vocês Eu peço desculpas a todos vocês, mas tipo, eu tô aqui aproveitando minhas férias, tô perto da minha família Espero que vocês entendam, mas quando eu voltar pra Brasília, vai tudo voltar ao normal, eu prometo pra vocês Mil desculpas aí a todo mundo, gente, mil desculpas mesmo Mas é que a situação não é muito boa com a internet, a internet tá uma bosta Mas gente, muito obrigado de verdade pelo número de 2.000 inscritos, tá? Eu não esperava isso tão rápido, não é à toa que... Não é à toa que eu só tô vendo esse... Não é à toa que eu só tô vendo que chegou esse número de 2.000 inscritos agora, que é domingo de tarde Que é agora que eu tô gravando esse vídeo e não sei quando eu vou conseguir postar Bom, galera, muito obrigado mesmo, de verdade Eu prometo tentar compensar ao máximo quando eu puder ter internet boa Muito obrigado mesmo E... véi... E até o próximo vídeo, gente Fui!